E como é que você consegue escalar a montanha vendo um monte de pessoas desistindo da escalada ou morrendo pelo caminho, caindo ali? Você olha pro topo da montanha. Mas você precisa olhar pro topo da montanha e ter o pensamento. Eu vou caminhar até o topo. Porque 90% das pessoas, quando olham pro topo da montanha, se desesperam e dizem Cara, eu não vou conseguir chegar lá. É muito alto, cara. Eu tô cansado, eu tô com sede, eu tô com frio. Eu não vou subir lá. Esquece. Todos os dias, quando você acorda, o que vem dentro de você? É um pensamento vitimista ou é um pensamento de vencedor? Você acorda de manhã se achando um pobre coitado, merecedor de toda a pena ou você acorda pela manhã dizendo Dane-se a minha condição atual. Eu vou mudar. Você foi feito com talentos e aptidões. Você pode chegar mais longe. Você pode conquistar. Você pode ir mais longe. Acredite em você pra você tomar atitudes. É você e você. Você vai estar sempre sozinho. Vai ter um monte de amigo, vai ter um monte de gente, mas é você sozinho. Você vai chorar sozinho. Na hora que for pra festejar, vão festejar com você, mas na hora do perrengue mesmo, você vai estar sozinho. Medo existe. Medo existe. Tem que ter o medo. O medo ajuda você a respeitar o que você não conhece. Não existe falta de tempo. Existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia e a quarta-feira vira sábado. E o momento vira oportunidade pra sempre. É simples. Você faz acontecer porque você faz acontecer. Não tem nada pra te parar ali, mano. Quando você pensa em alguma coisa que vai te parar, você bate. Não tem nada pra te parar, você vai te parar, você vai te parar, você vai te parar. Não tem nada pra te parar, você vai te parar, você vai te parar. Não tem nada pra te parar. Não tem nada pra te parar, você vai te parar.